Deus me deu a graça de nascer na terra mais bonita Teu sorriso faz meu bem querer Mas me dói demais te ver sofrer A minha mãe, meu mato grosso do sul Amo você Por onde for, levo no peito Meu mato grosso do sul Carece alguém que dê um jeito No imenso azul desse lugar Por isso nosso povo todo chama Chama ele em todo lugar Vem, vem Martins, vem Vem, cê mostrou que sabe que cuida do povo lá na capital Vem, vem, vem Marquinhos, vem Cabe o povo todo, o estado inteiro no seu coração Vem, vem Marquinhos, vem Cê mostrou que sabe que cuida do povo lá na capital Vem, vem Marquinhos, vem Cabe o povo todo, o estado inteiro no seu coração Não tem, todo amor que vem desse lugar Faz nascer desejo de cuidar Mato grosso do sul com Martins Um novo tempo de conquistas para todos Vem, vem Marquinhos, vem Marquinhos, vem Juntos do sul O que é isso?